Governadores se reuniram hoje em um café da manhã com os presidentes da Câmara e do Senado e com o presidente Jair Bolsonaro na pauta Pacto Federativo e mudanças na Previdência. Vamos então até a residência oficial do presidente do Senado, onde a repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou toda a movimentação por lá. Oi Luciana, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro saiu há pouco daqui da residência oficial do Senado, onde mora o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Lá dentro, durante esse café da manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo está aberto ao Congresso. Vamos ver. O governo está aberto aos senhores para o diálogo. Temos problemas que são comuns, outros não, mas temos que ceder um dado momento, né, pra poder ganhar lá na frente. Se todo mundo agir com esse espírito, o Brasil sai da situação que se encontra. Gostaria de falar muito com os senhores aqui. Temos muitas propostas. E essas propostas, em havendo, obviamente, o acolhimento do Parlamento Brasileiro, poderão se transformar em realidade e minorar o sofrimento de todo mundo. Mas a grande realidade, estamos no mesmo barco e o mar não é de almirante. Mas se nós juntos dermos as mãos e focarmos realmente naquilo que interessa para o nosso povo, para o nosso Brasil, nós podemos sair dessa situação que nos encontramos. E todos os líderes do Senado foram convidados para esse café da manhã, inclusive os da minoria e da oposição. O senador Davi Alcolumbre quer que o Senado lidere as alterações no pacto entre os estados, incluindo mecanismos para garantir a descentralização do dinheiro recolhido com impostos. Hoje, 70% do que é arrecadado fica para a União. Davi Alcolumbre falou depois do café da manhã e ele reforçou que a situação financeira dos estados pode ser impactada pelas mudanças nas regras da Previdência que atualmente atingem a Folha dos Estados com professores, policiais e outros servidores. E segundo ele, esse foi o tema central das discussões. Na verdade, está sendo porque o café da manhã continua aqui na residência oficial do Senado. Estão aqui também quase todos os governadores, apenas não vieram representantes do Paraná, do Amazonas e do Mato Grosso. O texto da nova Previdência já está na comissão especial que vai ouvir agora pela manhã o ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa é a primeira audiência nessa comissão. Daqui da residência oficial do Senado, o presidente Jair Bolsonaro seguiu direto para a base aérea, onde embarca logo mais para o Rio de Janeiro. Lá, ele participa das comemorações do Dia da Vitória. E quem traz mais informações sobre essa solenidade é o repórter Maurício de Almeida, que já está lá no local. Olá, Maurício. Bom dia para você. Tudo pronto por aí? Olá, Luciana. Bom dia. Está tudo pronto aqui para o início da cerimônia do Dia da Vitória. Cerimônia que vai ser realizada no Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial, que fica no Aterro do Flamengo, que também é conhecido como Monumento dos Pracinhas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve chegar ao Rio de Janeiro por volta das 10h40 da manhã. E o evento aqui no Aterro do Flamengo está marcado para começar às 11h. O Dia da Vitória celebra o triunfo das tropas brasileiras e tropas aliadas sobre as forças nazifascistas durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve um papel muito importante durante esse confronto, principalmente com a vitória na Batalha de Monte Castelo, que aconteceu no norte da Itália. As forças brasileiras conseguiram derrotar o exército alemão. Além do presidente da República, Jair Bolsonaro, também vai participar deste evento aqui no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa e outras autoridades militares e civis. Durante o evento, as Forças Armadas Brasileiras vão desfilar em frente ao Monumento aos Mortos na Segunda Guerra Mundial. E o momento mais aguardado será o desfile dos ex-combatentes da Segunda Guerra, que vão desfilar em carros que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Hoje também será entregue a Medalha da Vitória, que é distribuída para pessoas que se destacaram para ajudar as Forças Armadas em missões internacionais e missões de paz. Vamos voltar à Brasília. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. Bom trabalho aí para você.